Fala Cocada, tudo bom? Aqui é o Pofi Clóvis e a minha pergunta é o seguinte, você já se bateu muito pela dificuldade de gravar as cifras? Então é o seguinte, fica ligado que eu vou te dar uma dica ultra rápida, ultra objetiva que você vai pegar agora mesmo em questão de minutos, talvez segundos, se você for na Cocada esperta, tá? E eu vou aproveitar um vídeo que eu fiz algum tempo atrás, quando eu ainda não usava uma barba tão linda, tão cheia de neve como a que está agora, na verdade isso aqui é um reflexo, tá Cocada? Então já dá o like, já dá o curtir, já dá o compartilhar e fica ligado Cocada, porque essa dica realmente é fácil, olha que tranquilo que é isso aqui, é um vídeo antigo, tá? Muito bem pessoal, o professor Clóvis aqui, eu vou dar umas dicas violentas para você que já pegou o velão à guitarra e passou muita raiva na hora de afinar, eu mesmo já passei muita raiva e quero dizer o seguinte, com essas dicas que eu vou te passar agora, vai ficar fácil, tá? Antes de entrar na afinação, eu preciso que você entenda o esquema das cifras, das cifras, não, as cifras da música, as cifras foi ideia dos italianos, os italianos na época dominavam a cultura mundial e a influência foi tanta que até os americanos copiaram as cifras, de tal forma que isso se tornou um padrão mundial, todos os músicos de todos os países do mundo Então veja aqui ó, letra A corresponde à nota Lá, o que que eu disse? Letra A corresponde à nota Lá, eu não ouvi, Lá, como é que é a nota? Lá, qual a letra? Lá, A, a letra? A, A, A Chama a galera fazendo aula, certo? Então é o seguinte, como é que eu gravei isso? Eu lembrei do Aladim, pessoal Nossa, que ridículo isso, gente Oh, diga uma, vai, Aladim e sua nota maravilhosa? Oh, credo, pessoal Depois da letra B, segunda letra do Afonamento, corresponde a notinha Si Como é que eu gravei isso? Porque eu vi um cara andando de bicicleta na frente da minha casa, você acredita? Criando cada coisa mesmo Não, eu nunca mais me esqueci D Si Letra B, notinha? Si Letra B, nota? Si C Isso aqui é tão fácil É tão fácil Se você não decorar Agora, eu vou ficar com o Dó e o C Como é que eu vou falar isso? Cara, eu falei que ia ser idiota isso, mas não é idiotice, gente Grava as coisas Tem vergonha as coisas do passado, gente Essa vai ser terrível, tá? O teu pai tira o carro da garagem de frente ou de ré? De ré Como é que o teu pai tira o carro da garagem? De ré De ré A partir de hoje, só de ré Letra B, nota ré A, B, C, D, E Pronto, E Próximo, D, Tó, Fábio Você lembra aquela novela Aquele seriado do Cítio, do Pica-Pom Amarelo? Que é aquela bonequinha que fala, fala, fala Emília Isso, então, letra E Nota Mi A, B, C, D, E, F Você lembra aquela cantora que tem o cabelo grande Que balança tudo quando canta? A Fafá de Belém? Não? Também tem quem quer na internet A Fafá de Belém, os caras com mais de 30 anos Sabem muito bem quem é Ok A, B, C, D, E, F G Você lembra aquela flor que gira com sol? Não? Então, decora agora Gira sol Letra G, notinha, sol Professor, isso é cifra Isso é cifra E você precisa saber Decora Se você gostou do assunto de hoje Eu vou te pedir um favor É, Cocada Isso aqui era a forma que a gente trabalhava, né? Alguns anos atrás E é o seguinte Se você gostou do vídeo Dá um like Dá um curtir Dá um compartilhar Se você quiser o meu acompanhamento profissional Para acompanhar o seu desenvolvimento de violão e guitarra Aparece aí os meus cursos, tá? Diversos formatos Curso só de música gospel Curso de solo Tirar música de ouvido Cursos com e sem teoria Entre em contato com o pessoal do atendimento Que você vai receber todas as informações Eu quero saber a tua opinião Se esse vídeo foi útil para você Deixa nos comentários E se você tiver dúvidas Também deixe nos comentários Que eu vou responder A tua opinião é muito importante Tá bom, Cocada? Deus abençoe E não perde o próximo vídeo Com mais dicas de cifras E dicas de acordes Que eu fiz Especialmente Para você Eeeeh Eeeeh